Não tenho palavras pra agradecer Tua bondade Dia após dia me cercas com fidelidade Nunca me deixes esquecer Que tudo o que tenho Tudo o que sou O que vier a ser Vem de Ti, Senhor Dependo de Ti Preciso de Ti Sozinho nada posso fazer Descanso em Ti Espero em Ti Sozinho nada posso fazer Nunca me deixes esquecer Que tudo o que tenho Tudo o que sou O que vier a ser Vem de Ti, Senhor Vem comigo Tudo o que sou O que vier a ser Vem de Ti, Senhor Amado Pra Te adorar Eu vivo Pra Te adorar Eu vivo Eu vivo Só pra Te adorar Eu vivo Eu vivo Só pra Te adorar Pra Te adorar Eu vivo Pra Te adorar Pra Te adorar Eu vivo Só pra Te adorar Pra Te adorar Pra Te adorar Eu vivo 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 Onde foi o amor Pra te adorar Pra te adorar O rei dos teus Foi que eu nasci Forrei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Usado em Jesus Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar O rei dos teus Foi que eu nasci Foi que eu nasci O rei dos teus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Meus atos do Senhor Meu prazer é te louvar Na casa de Deus Onde flui o amor Esse é o nosso prazer, Deus Amor É o motivo da nossa vida Todo o nosso desejo É a tua presença Real Real Tua presença Real Real Presença Presença maravilhosa Presença Que a luz Tão santa Do nosso amado Tão santa Tão santa Tão santa Tão santa